Bora falar sobre o Cruzeiro, com informação importante sobre o futuro de Lucas Vidal, basagueiro de 29 anos de idade, que pertence ao Argentino Júnior e está emprestado até dezembro. A informação que eu quero contar pra vocês é de que tudo se encaminha pra que ele fique em definitivo em 2025. Cruzeiro entende que o custo é bom. Só 400 mil dólares pra compra do atleta em definitivo, ele havia chegado alguns meses atrás por 200 mil dólares de empréstimo. Esses 400 mil dólares hoje equivalem a pouco mais de 2 milhões de reais. Atleta que tem excelente profissionalismo, tem sido titular nas últimas partidas e um custo-benefício considerado interessante. Até aqui 26 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Só pra completar, se Vidalba deve permanecer, ainda não há uma definição em relação a Álvaro Barreal, que chegou a ser até mais importante do que o Vidalba ao longo da temporada, mas tem um custo bem superior. Conforme tiver novidade eu conto pra vocês, beleza? Obrigado. 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 Obrigado.